E aí Enquanto você vai vendo agora, aquele que comandar a arbitragem, é esse central posicionado para comandar aquele semi-boreal que sempre chama a atenção, e seu árbitro divide esses que apareceram na tela, mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades. Tudo pronto, autoriza Marcos Mateus Pereira, rola rolando, está valendo. Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo, na tela da Globo a partir de agora para você. Público presente na partida de hoje, 60 mil e cinco espectadores, errou o passe, e toque. Essa é a mudança tática mais importante, ou seja, os zagueiros vão se apresentar mesmo, encurtando, experimentou, foi lá para fazer a defesa.